Pessoal, começando mais um vídeo aí de Drone em Rio com a família toda aí. Estamos hoje aqui na Urca, gente, na Praia da Urca. Cartão postal aqui do Rio de Janeiro. Vamos que vamos, eu tô com o Zeno Mini Pro da Hubson e tô aqui com o DJI Avatar. Vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer aqui de treta. Tchau, tchau. Tô com o Zeno Mini Pro da Hubson, pessoal. Tô aqui na... Cartão postal do Rio de Janeiro. Na Praia Vermelha. Já filmando aqueles barquinhos bacanas aí pra vocês. O tempo lá não tá essas coisas aqui no Rio de Janeiro. Muita chuva durante um período muito grande. Tô aqui com 11 GPS. Vamos atravessar, gente, aqui a Baía da Guanabara. Tô aqui ao vivo, né, pessoal? Passando aqui os ônibus. Passando tudo. Só confirmar quanto é que tá o RTH dele aqui. RTH tá com 61. Tá bom. Olha aí, que bacana, gente. Vou filmar aqui os parques. Olha aí que maravilha, gente. Vou filmar aqui os parques. Vou fazer aqui o orbital aqui em cima do meu barco. Vou fazer dedo, hein, pra fazer isso aí, ó. Olha aí, que coisa mais linda as imagens, pessoal. Tá gostando do vídeo aí? Já solta o dedo do like pra fortalecer o canal. Muita gente assiste os vídeos. Não tá esquecendo de dar o like. A Baía da Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, os pés do Pão de Açúcar, a área restrita de fogo, tem que voar baixo, por causa do aeroporto. Vamos seguindo aqui, voando baixo, atravessando a Baía. A Baía da Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara. Olha aí, que espetáculo, barquinhos. Olha o atalhamento já. Música Acho que é dano do outro lado Imagens bonitas que a gente está assistindo aí É isso aí pessoal que vocês estão assistindo é a tela do Flamengo E no fundo já estamos vendo que o Cristo arrebentou Firmando toda a tela do Flamengo para vocês Uma parte dele né Vamos dar uma olhada nesse ângulo aqui ó Firmando o Flamengo Dá uma pula até o monumento dos pracinhas pessoal No time so don't close your eyes Just see Don't close your eyes Don't close your eyes Just see E aí o monumento dos pracinhas aqui embaixo Showing Showing Hold on and hold tight Stay awake with all your power I will be yours You will be mine Let it unfold Your letters intertwine So don't close your eyes Joel Stone Apeau do Flamengo pessoal LoL Undertale LoL cznie Peace Everybody Tchau. Tchau. Mini que deu. Controle com a bateria descarregando. Deixa eu tornar a base aí. Controle com a bateria descarregando. Certo. Vamos aí. Deixa eu botar o controle para carregar O controle apitando Vai dar tempo de chegar Que pena Vai dar tempo de chegar 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 Sempre a emoção É gente, bateria do controle descarregou É aí Tá filmando aí não Aí gente, foi o vouzinho de hoje, inesperado Tive que interromper aí Por falta do controle Tá descarregando e tapando aqui Vai dar tempo de chegar Vai dar tempo de chegar Vai dar tempo de chegar Pô Sacanagem, você bateria pra caramba Vai ver aqui ele pousa Obrigado, até o próximo vídeo Fiquem com Deus aí Valeu Fiquem com Deus